Noob vs Pro vs Lenda no Bad Ores do Block Man Go Vídeo feito pelo Omaã e todos os créditos estão na descrição E começou o vídeo, galera, vamos lá Noob, Pro, meu Deus do céu E Legend, mano do céu Vixi, Maria, Noob, Pro, Legend Uou, uou, uou Mano, adoro vídeos do Omaã, que saudade de reagir esse tipo de vídeos Ixi, tá preola, poções, vamos lá Eita, leile, Noob O Noob com poções, ó Ó, ó, eita preola, vamos ver Ok, tá, tá com 3 esmeraldas 15 esmeraldas, tá O que ele tá pensando em fazer, meu Deus Oh my God Mano, ele tá cheio de poções E tudo mais, tá, beleza Comprou tudo isso de poções E vamos ver o Noob jogando com poção, vai Mano, meu Deus É muita coisa de Noob isso Tipo, tem um ano de poção ainda E o cara tá bebendo, cara Deixa eu baixar um pouco só aqui, peraí Boa, beleza Mano, muito bom, mano Tipo, um ano de poção Ah, não acredito, cara O cara literalmente achou que é poção de super pulo Não ia matar ele de queda, velho Como assim? Agora o Pro, galera Vamos ver o Pro, mano Literalmente, ó Ó, ó Ó o Pro Vamos ver o Pro com poção, né Ok Tá com 6 esmeraldas, tá Não pegou tanto esmeralda Pegou um pouquinho, basiquinho, né Boa, boa Tá bebendo as poções Ok Tomou tudo, tá Tá com as 3 poções o Pro Ó, é um perigo, um Pro Player tem as 3 poções tomadas Ok Ele vai quebrar a cama Eita preula Vai ter que comprar a parada de novo ali e tudo mais E... O cara nem viu ele E boa Mano, literalmente Agora a parte da lenda Vamos ver a lenda, galera Esse vídeo é muito bom, cara Esse vídeo é muito bom, cara Esse vídeo tá na descrição, tá E... Ok Só tem 3 5 esmeraldinhas Tem aqui 6 esmeraldinhas Vamos ver o que ele vai fazer Eita preula Mano Caraca, velho Ok Ele comprou tipo bota de gelo Comprou tudo que é bom do melhor Olha isso, cara Olha isso Comprou bota zinca com super pulo Mano, isso é muita coisa de lenda, velho Juro Eu faço isso, mano Eu sou a lenda do Black Pagan, velho Ó Ó Eita Preula Cheat detect Aparentemente usar a poção de super pulo com as botas zinca Tem coisa de cheat, mano Caraca Noob Vamos ver o noob No quê? Ah, pera aí, não vi Ah, defesa da cama Ah lá, o noob protegendo a cama Vamos lá Mano, não é possível, velho Pior que existe, gente, esse cara Pior que existe, cara Ai, velho Pior que tem, cara Pode parecer loucura Mas pior que tem pessoas assim mesmo Que Que isso, cara Não, velho Não, velho Não, velho Não, velho Não protege a cama assim, não, cara É muito zoado, velho É muito zoado Muito zoado, velho Meu Deus Que risco Muito bom Vamos ver o pró protegendo a cama, ó Ó Ó Muito bom Vamos ver o pró Olha o pró Ok, colocou a endstone Tá Normal Beleza Protegeu a endstone Show de bola Tá Vai colocar outras camadas aí Tudo mais, né Uma madeira por cima da endstone Uma camada de proteção aí, ó Ó Ó Vai colocar lã também Eita, apareceu um louco ali Beleza Mano, proteção show de bola Colocou lã Colocou tudo E basicamente é isso Vamos ver a lenda, né Vai aparecer o basiquinho ali, né, cara Vamos ver a lenda agora, velho Agora É Eu tô com um pouco de medo, cara Hum Obsidiana, velho Obsidiana, velho É A melhor defesa que existe é o com obsidia, pessoal Não tem o que falar, velho É a defesa mais OP do bloco Me go bad or Você vai colocar vidro, né Duas proteções indestrutíveis com explosão, né Vidro e obsidia Então Mano, que da hora, velho Muito bom, mano Essa não Essa é a melhor defesa de todos os tempos, cara Vamos ver agora a building, né Construindo Cara, os vídeos, mano Tá muito bons Cratch na descrição, tá Big fan, mano Tamo junto, mano Noob Olha o noob, galera Vamos ver O noobzinho na construção Ahn Tá Meu Deus É, esse é o noob Esse é o noob Esse é o noob É o cara que começa o jogo Faz uma torre lá em Simão E faz isso Esse é o noob Não, esse é muita coisa de noob Mas aí ele tá mostrando a construção, né Tipo, quem é bom pra construir no block me go Mas é muito noob fazer isso, cara No block me go Isso me irrita muito, cara Juro Nossa Até deu uma queda de pressão aqui, tá Eita, prela Olha o pro player Olha o que o pro player está fazendo Galera Tá colocando um mar aí Dentro da base dele e tudo mais Meu pai amado O que que tá acontecendo aí, mano Meu Deus do céu, cara Que que é isso, cara O cara fez uma piscina, mano Como assim, brother Meu Deus do céu, brother Eita Ele vai se jogar lá, mano Vai, 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 vai Dá um tibum Dá um tibum na piscina aí Uau Boa, mano Isso aí, cara Que emocionante, velho Tá tomando dano do quê? Ah, afogado Vai morrer Morreu Vamos ver a lenda, galera Olha, mano A skin dele é muito bonita, né, velho Vamos ver a lenda Quero ver a lenda A lenda Tô no pique do pique pra ver, mano Vamos ver Ah, ok Normal Né Tá, tá que tá Ó, oita Preula A lenda multiplica, né, velho A lenda A lenda usa o GQ PicT, né, meu amigo Ó, colocou já um chão diferente O chão de Endstone, tá É Já fez um chão um pouco diferente Tá usando sua tesourinha Tá construindo as paradinhas aí Vamos ver Calma, mano Tá tudo dando muito certo Pra lenda, né, velho Olha isso O que que ele tá construindo, cara Nossa, eu não consegui Mano, eu não construo no Bad Wars Pra começo de conversa, né Mas Meu Deus Tá fazendo uma mega De uma construção muito legal Uma casa com vários andares E Que que é isso, cara Mano Eu quero muito ver o que que tá fazendo Que comando tá fazendo com isso aí, cara Cara, eu tô curioso É sério Eu tô muito curioso Eu nunca tive tanto curioso na minha vida Como Eu tô Tô, tô agora Jura Mano Que isso Tá entendendo Tá Ok Vamos ver Tá colocando água pra caramba Tá deixando centralizado E Caraca Olha isso Ó Vou Louco, parça Olha essa buildagem aí, mano Essa construção Que 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 fantástico Vem as explosivas, né Mano Explosivas, né As bombas Do noob Do pro e da lenda O noob Essa construção é muito boa, cara Muito boa Tá Vamos ver Hello guys Tutu Manicraft Meu Deus Joga a TNT Joga a TNT Ele vai colocar no chão Quer ver? Quer ver? Ah Isso explodiu Explodiu o amigo dele Né Ok E se explodiu depois Meu Deus Tá Caraca, velho Mano, é bem coisa de noob isso mesmo, velho É Sério É muita coisa de noob, velho Agora vou fazer o pro com a TNT, mano Não O pro é Fantástico, velho Fantástico O pro não tem o que fazer, tá ligado? Tá pegando esmeraldinha Conseguiu Vai comprar a TNTzinha Boa E agora é a hora, mano É a hora Ele já tinha usado uma Vai usar a outra, ó Ó Boa Isso aí Já quebra a cama E faz uma kill automaticamente Uma tática muito boa Ele explodiu ali, ó É o básico, né? É o básico Ele fez o básico Explodiu ali a defesa E quebrou a cama Literalmente, né? O que o noob não conseguiu fazer, cara Vamos ver a legenda A legenda Eita pringula 1026 Mano É muita coisa Eu acho que ele vai fazer um canhão Será? Ou não? Ou ele vai meter o louco mesmo Só vai ficar explodindo os outros Ele vai só ficar explodindo os outros Meu Deus 31 TNT O cara tava 31 TNT 1 Mano 1500 TNT, cara Que loucura é essa? Olha isso Mano É muita TNT Olha isso Mano Caraca Vocês nunca podem reclamar de mim mais, tá? Literalmente o Amanã fez uma loucura, cara Sim Ele fez uma loucura Ó Dropou tudo assim Tempo, cara Meu Deus, cara Mostra pra que você veio pro mundo, velho Meu Deus, velho Muito bom, cara Muito bom Muito bom Olha isso Vocês veem com a manca lá que é o vídeo É perfeito, cara Não dá, velho Explodiu tudo ali Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Você é o atual noob Tá Olha lá Quebrou a cama do vermelho Falou, mano Valeu, vermelhão Valeu? O que que tá acontecendo, velho? Meu Deus Que loucura, cara Esse vídeo do amanhã é muito bom, velho Não tô com o que falar, velho Juro Não dá Ah, tem fim o vídeo Jura mesmo, mano? Jura que o vídeo tem fim, cara Ah, velho Aí eu fico um pouco chateado, né, meu? Fico um pouco chateado Olha isso O cara tá bugado, ó Tipo, tem um cara que tá bugado ali, eu acho Que não tá morrendo Repara Que tem um cara bem no meio que não tá morrendo, velho Mano, ele vai literalmente gastar 1190 TNTs em cima daquele cara Ó, aquele cara tá bugado do meio e o resto tá tudo morrendo Olha isso Mano, que coisa chata, parça Que coisa insuportável, viu? Ninguém dá hater no amanhã por ele fazer isso Aí quando eu uso uma TNT, pronto Acabou o mundo do Sr. Pedro, cara Acabou o mundo Literalmente, é noob, é não sei o que É não sei o que e tudo mais, mano Olha o que ele tá fazendo, velho Mano, ele vai gastar tudo, jura? Que isso, cara Sem dó, sem piedade, mano Pelo amor de Deus Até amanhã ele vai ficar jogando essa TNT, cara